Já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como Tricolor do Morumbi. Tricolor Paulista Rola a bola no gramado. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Se o cara já se chamarrou, o que você é obrigado a respeitar? Jogando o que ele joga, marcando o que ele não. Lá vem a bomba! Passe para frente, tentou o passe, fez o lançamento. Chutou para longe para arrumar a casa. Galeri, Galeri, tentou a mentira de bola. Tem um carrinho forte ali. O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta. Segue o jogo. O jogo é parado pelo bandeira. Tem um impedimento ali. Desarro. Para mim, a falta foi bem clara. Ele se preparou e agora vai mandar o chute. Está longe, mas eu já vi esse mesmo cara fazer um belo boto aí. FAPRIC! Pegou na trave. Chocou para longe, tirou o perigo dali. Bobadilha. Bola enfiada pelo meio da defesa. Pode ir com tudo, está valendo. Ele aparece para o corte. Chutão para frente. Recebeu em boa posição. Agora é com o Rú. Ele estava esperto no lance, hein? Vem a batida. Agora, gol! Atlético Mineiro abre o placar. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está acercado e consegue achar uma brecha para fazer o chute. O Atlético Mineiro mexeu no placar. 1 a 0. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. A posição é boa. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Esse é o tipo de jogada que deixa o torcedor, treinador, religioso, qualquer um paciente evitado. Mas de pura desprecência. Rafael, tira a bola da defesa de qualquer jeito. Olha só, Milton, com os laterais conseguindo a terra dele. Verdade, mano. Chutou! Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! O árbitro apita a fim do primeiro tempo. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade. Bola em jogo para o segundo tempo. O São Paulo tem que colocar a cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. E daí é que vai dar certo mesmo. Patrick. Bobadilha. Moura. Fica ali, só tocando a bola, enrolando, tem que ir para frente. Luciano. Bola para ele na lateral. Recuperou a bola de novo. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Moura. Galeri. Galeri! Moura está brigando para se impor por ali. Ele é muito persistente. É o custo-malefício quando você é o melhor jogador da sua equipe. Todas as bolas têm que passar por você e toda hora você está muito bem marcado. Ele deu um chute forte para frente. Metida de bola por cima. Vem o passe. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali. Estava bem colocado. Rafinha. Arrancou pela direita. Luciano. Moura. Carrinho limpo na bola. Batalha. Procurou alguém ali na frente. Chegou rasgando embaixo. Não quis nem saber. Olha o drible. Vai para o meio da área. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Esta pode ser a última chance para definir a partida. É agora ou nunca. Não há tempo para mais nada. Fim do jogo. Eles vacilaram e acabaram perdendo o jogo por 1x0. O time teve todo o segundo tempo para reagir, mas ficou mesmo na derrota por 1x0. Não tem mais nada. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. E aí Tchau. 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 . . . . . .